Música Música Bom galerinha, vamos lá Que vamos, Roosevelt Potter De novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Aqui com mais uma bela build Com a buildzinha aqui de Martelo, mais uma Buildzinha de martelo E essa buildzinha aqui pra gente estar encarando Aí o Valhazak galerinha Valhazak velado É isso aí galerinha, vamos estar encarando Valhazak velado, eu vou estar falando da build Logo em seguida, eu vou estar encarando Valhazak É, lembrando a vocês Antes disso né, não esqueçam Da chinelada no joinha, quem puder Compartilhar meu trabalho Chamar os amigos para virem conhecer Chamar a galerinha aí, para virem conhecer Meu canal, se gostarem, se inscreverem Eu agradeço de coração, e também lembrando A vocês que eu faço lives aí Sexta e sábado galerinha, a partir Das 17 horas, belezinha Dito isso Bora conhecer a build agora Bom galerinha, eu estou utilizando aqui O metamorfo do Alatron Que é o martelo do Alatron Eu acho bem interessante esse martelo aqui Bem legal Bem bacana Tem um dano muito bom, né Do... Lá farmando no Alatron Ele é bem legal É... Melhorias A única coisa que eu fiz Foi mais elementos status Que eu botei lá nas terras guias Né, não mexi mais Então a única coisa que eu fiz Foi isso aqui, né É... Vamos falar agora aqui Do meu... O ataque dele está em 1503 A afiação dele é roxa 40% de afinidade Alimento do dragão 750 O seu lanção O seu lanção dele é baixo Galerinha, mas eu deixei em médio Está em médio, né Depois eu vou mostrar para vocês a dor A média é de 991 Menos 5 fogo 10 água 10 raios Zero gelo E menos 20 dragão Galerinha O amuleto Eu botei o amuleto de... O olho crítico aqui, né Amuleto mestre Nível 5 Que é o olho crítico Manto temporal E rocha firme E o 7 é esse daqui, galerinha Praticamente aqui O 7 completo aqui, né Do Fatalis Eu estou utilizando o 7 completo do Fatalis As 5 partes aqui Então 4 partes Nós temos ali O fio navalha, né Tiro real extra Mais 100% de vida e vigor No início e após o desmaio Isso é bem legal aí Então está com todo o 7 aqui Do Fatalis, né Eu misturei Gama Eu misturei Alpha e Beta Do Fatalis Então No... No... No elmo Eu tenho aqui o Alpha Resistência Resistência Atordoamento, né E o engaixo nível 3 E 2 níveis 2 ali Eu não utilizo o Beta, galerinha Porque eu fiz o Alpha Pelo fato de ter o bloqueio Eu tenho... Builds aqui De espada e escudo, né Que eu também Depois eu vou botar no canal Que é bem interessante Então Eu resolvi deixar aqui o Alpha O peitoral aqui Nós temos aqui Exploração de fraqueza nível 1 Tempo de esquiva nível 1 E 3 engaixo nível 4 Aqui a garra aqui Do dragão Alpha Mais Né Eu quis também Botar o Alpha Mais aqui Pelo fato de ter artesanato Nível 3 Eu acho bem legal Exploração de fraqueza nível 1 Engaixo nível 4 Nível 1 Aqui nas farpas Do dragão Beta Mais Olho crítico nível 2 E 3 engaixo nível 4 E pra fechar as perneiras Aqui, né Os pés do dragão Alpha Mais Pelo também fato De ter artesanato nível 2, galera Então a gente já fecha No artesanato no máximo E tempo de esquiva nível 1 E 2 engaixo nível 4 Beleza, a galerinha Tá aqui Esse aqui é o set Que eu utilizo nessa build Né E vamos para os adornos Bom No martelo Eu botei uma joia desafiante 2 Crítico 2 aqui Joia selo do dragão, galerinha Como vocês podem ver Eu botei esse selo do dragão aqui Que ele aumenta Um nível aqui, né Do selo do dragão É Isso quer dizer que vai pra De baixo Vai pra médio De baixo ali Ele deixa em médio Então eu achei bem interessante Deixar esse selo de dragão aqui Como vocês podem ver A arma tem selo assim ao baixo E eu deixei em médio Mas isso aí é de cada um, né Eu achei legal deixar assim Mais duas desafiantes aqui também No elmo Aqui no peitoral Proteção desafiante Proteção desafiante Também proteção desafiante Aqui nas garras de vitalidade Atenadora 2 Atenadora Bem chatinho Contra o Valrazac Eu prefiro utilizar Deixar o meu miasma No máximo Galerinha E aqui nas farpas Aqui no cinturão Duas vitalidade crítica Mais um ataque Mais 4 aqui E pra fechar nos pés Joia de miasma Mais 4 Ataque glutão Galerinha Nos mantos Tudo ataque Só joia de ataque nível 1 Então aqui nos dois mantos E as habilidades ficaram Daquele jeitinho Policrítico 7 Agitador 6 Artesanato 5 Resistência Atordoamento 3 Reforço de ataque 3 Reforço de vida 3 Crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Bloqueio Tá vindo de parte Do 7 do fatal Como eu havia dito antes Benção divina 3 Resistência e efluvio 3 Tempo de esquiva 2 Comer rapidamente nível 1 E reforço de selo ancião Que é dessa joinha aqui Galerinha Beleza galerinha Tá aqui a build Bora lá Tá encarando agora O Valhazaki Pra vocês verem a build em ação Bora lá E vem comigo Bom galera Chegamos nele Valhazaki A nossa frente Eu vou tentar Já pegar ele aqui Mas infelizmente Grudou na parte errada Deixa eu esperar Pronto Pronto Ah Não tenho Não tenho pedra Eu esqueci Galera Bom Não foi muito sucesso Esse daqui não Ah Que brincadeira Não tinha pedra Bora lá então Vamos machucar ele um pouco Era pra ter pego Umas pedras aqui Eu não peguei Tem pedra pra cá Ah Tem um caranguejo aqui né Tentar pegar Esse caranguejo aqui Agora vai Aê Garoto Bora Bom Que ele sempre vai ativar O nosso agitador Galera Opa Vou sair de perto Desse Local Infectado Pegar mais uma pedrinha Tentar puxar ele pra cá Galera Pronto Ih Voltou Sabe pra onde vai Você tá perdido Tá meio perdido Ele Tá meio perdido Bom Preciso tomar agora Aqui o meu pote Ok A afiação da arma Galerinha É bem bacana Vocês podem estar vendo Aí ó A afiação é roxa E utilizando aí Também Né A Artesanato No máximo A gente não vai precisar Afiar O nosso martelo Galera Então a gente tá de boa Tá de boa Tá de boa aí Enquanto Né Afiação A gente não precisa afiar não Eita E aí bicho Então a gente Um spot Aqui Pronto Pronto Bom Nosso ataque Tá muito bom Galera Um belo ataque Aqui ó Tá batendo bem Tá batendo bem Temos aí Uma boa resistência Também Deu tempo Nossa Ainda pegou Olha que coisa chata É que a gente Vai ter que fazer uso Aqui de muita mega poção Galera Muita mega poção Aqui Porque encarar o Valhazak Aqui no Vale Putrefato Né Vai comendo Seu life Então Mega poção Mega poção Venha com mega poção Tem uma pedrinha Por aqui Que eu ia pegar Mas acho que tá lá embaixo Depois eu pego Ela Então Não deixe passar muito Da metade não Galerinha Entendeu Porque senão É meio complicado Chegou na metade Toma um Toma aí Um pote A mega poção Porque senão Quebrou 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 Mais ainda Três 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 Né Acho que vai Vamos lá Qualquer coisa Aí eu volto lá Pro acampamento Pego mais Hum Errei Ah Era pra ter pegado Mais um Que pena Fazer o seguinte Eu vou voltar Lá pro acampamento Eu vou ficar Sem mega poção Vou ficar Com dois Eu acho Que eu vou voltar Galera Bom que eu vou Pegar uma pedrinha Lá Deixa eu voltar Pra cá Infelizmente Essa área Aqui Consome Bastante O seu vigor Bom que tem Uma pedrinha Aqui também Aqui também Tem pedra Eu já me Reabasteço Com mega poção Ali em cima Mas o ataque Tá muito Bom Galera Bom ataque De Elemento Dragão Com uma Boa Resistência Afiação Da arma Nem se fala Tá com afiação Aí top Dificilmente Vai A afiação Roxa Vai Vai sair Né É uma afiação Muito boa A arma Já tem uma afiação Boa E com artesanato Então Pra ajudar Ficou excelente Galera Fica excelente Fica excelente Pronto Eita Tá difícil Tô conseguindo Não Galera Vamos esperar Eita Errando tudo Já é segunda Segunda vez Que eu erro Errei duas vezes Errei duas vezes Poxa Que pena Era pra ter acertado Ele ali Vamos lá Vamos lá Outra dica Também Galera Não fique longe Viu Fique perto Dele Não corra Muito pra longe Não Porque senão A riscada Tá mais Sabaforada Dele Isso pode ser fatal Quebrou Felizmente Ele tá em modo Fúria Mas eu queria Fazer isso Aqui mesmo Pronto Então vamos Uma poção Zinha Bora lá Que pena Duas oportunidades Que eu perdi E não consegui Jogar na parede Bom Aqui a gente consegue Aqui vai Pronto Descendi Ele vem pra cá Porque pra lá É impossível Como vocês podem ver Não fique muito longe Dele Galera Próximo Aqui Pra cá Não sei se vai dar Pra jogar Na parede Será que vai? Acho que aqui vai Boa Deixou mais um negocinho Aqui Que eu vou pegar Tá Dá uma mega poção Quebrou 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 Já tá no ruim Galera Vamos atrás Pronto Impediu Ele Tentar derrubar Aquilo na cabeça Dele Galera Pra finalizar Aqui Vamos tentar Vamos tentar Ah Vai embora Que pena Tá bom Deixa ele Deixa ele Galerinha Deixa ele A gente finaliza Bem aqui Deixa ele Embora Tá aí Galerinha A buildzinha Pra tá Encarando Vou arrasar Aqui velado Com um martelo Bem bacana Com um ataque Muito bom Utilizando O martelo Do Alatron Com uma boa resistência Um bom ataque Afiação roxa Que é uma beleza Essa afiação Dessa arma Muito boa Mesmo Então aí Bem bacana Bem bacana Dali Acho que dá Pra eu pegar Ele E tacar Na parede Pra tentar Finalizar Era Pelo outro lado Vai Pronto Galerinha Finalizado Finalizado Aí De boinha Val Hazak Velado Bela buildzinha Aí Pra tá Encarando O bichão Aí Oba Gema Do Val Pronto Pronto Dá pra pegar Uma alçada Aqui Ainda Tem uma alçada Bem aqui Então é isso Galerinha Mais uma build Bem bacana Top Pra encarar Mais um monstro Do jogo Monster Hunter World Iceborne Então valeu Galerinha Até a próxima E fui